Hum, cheira bem. Calma, Fátima. Põe-te lá fora. Obrigada, Dona Lé. Fala lá, tens de começar a reagir. Não adianta nada, continuas assim. Dona Lé, se é para ser infeliz, é para ser infeliz e ponto final. Bom, a esta casa também parece que temos uma nuvem negra em cima de nós. Ai, temos, temos. E era muito bom começar a cortar uma olhada. Também perdi o rastorno à Anélia, à bruxa de serviço lá da feira. Também não acredito nesta coisa. E eu não me apetece falar agora, está bem, Dona Lé? Está bem, pronto. Não fales. Você acredita nisto? É aquilo sem vergonha ao ligar-me. Olha, apresentei o que estavas a pensar nisso. Eu vou em mudar de número. Por causa das coisas. Esquece-o. Cara de pau. Não basta ser careca e ainda por cima eu tenho cara de pau. Tchau, tchau.